Música Pense nas muitas vezes que Deus perdoou seus pecados. Pensou? O que isso lhe diz sobre a graça divina? Eu gostaria de ver o seu comentário. Comenta aí! Aqui, Deus queria o coração de seu povo, isto é, mente, afeições e amor. A obstinação indicava que seu povo era um povo teimoso e relutante em obedecer ao Senhor. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus, hoje, domingo, é Circuncindem seu coração. Vem comigo! Acompanhe agora a leitura da Palavra de Deus que diz o seguinte Portanto, circuncindem o coração de vocês e deixem de ser temosos. Deuteronômio capítulo 10, verso 16 A circuncisão foi observada desde o tempo de Abraão. Para o povo de Israel, era um símbolo de sua aliança com Deus. Apesar de outras nações também praticarem a circuncisão, para elas não era um sinal de aliança com Deus Todo-Poderoso. Chegou-se um tempo em que a nação de Israel esqueceu-se do significado da circuncisão, pois o ato de circuncidar era apenas um sinal, quando na verdade os israelitas tinham que viver os princípios e a ética de Deus. Assim, a circuncisão tinha um objetivo espiritual, de manter o povo bem próximo de Deus, obedecendo o seu Criador. Mas o povo somente circuncidava e não seguia o Senhor Deus. Eles caíram na famosa religiosidade, fizeram da circuncisão algo apenas externo, um ritual. Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29 Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. O apóstolo disse que ser um judeu circuncidado na carne não fazia dele participante da família de Deus, porque era algo externo e é necessário a circuncisão do coração, algo interior, dentro de nós. Trazendo isso para nós hoje, eu quero dizer para você que Deus criou um povo que se chama pelo seu nome, que agora é circuncidado no coração pela atuação direta do Espírito Santo, ou seja, tem um coração obediente, receptivo e justo. Esta é a circuncisão que o Senhor quer que seus filhos e filhas tenham. Isso faz com que agrademos a Deus, o nosso Deus Pai. Como cristãos, nossa espiritualidade não deve ser baseada naquilo que fazemos, mas no que somos. Esta é a diferença de um religioso para o justo. O religioso acha que pode agradar a Deus apenas com as obras, e o justo tem a gratidão e o amor, e responde a graça divina com um coração voltado ao Espírito Santo e não à natureza carnal. Que sejamos um povo circuncidado no coração, que vive segundo a vontade de Deus, para testemunhar a tantas pessoas do mundo que ainda estão incircuncisas. Como o apóstolo dos gentios nos disse, Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Glória a Deus! Medite nesta palavra de Deus e clame ao Senhor Deus para circuncidar hoje, agora, o seu coração. Que Deus possa te abençoar. Orar, nosso Pai Celestial, nós queremos te pedir, torna o nosso coração obediente, completamente obediente a Ti, Senhor. e nos use hoje como instrumentos poderosos para alcançarmos os incircuncisos de coração no dia de hoje, a que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! 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 Maranata!